As unidades de ensino da Rede Municipal de Educação de Coronel Fabriciano receberão melhorias, adequações e reformas nos banheiros, calpões, telhados e muitas outras melhorias em vários setores no decorrer deste ano. Fabrício Farias, secretário de Obras e Serviços Urbanos, destaca que a intenção é garantir um ambiente educacional adequado, confortável e seguro. Trata-se de uma ordem de serviço assinada de um volto de pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais. A equipe da Secretaria de Obras teve em cada uma das 25 unidades entre escola e semeio, levantou quais eram as necessidades dessas escolas. Então a gente está falando de reparos de telhado, pinturas de um modo geral, pequenas expansões, enfim, melhorar a qualidade de vida dos alunos de um modo geral e a estrutura física. Imaginamos que isso reflita de um modo muito significativo na qualidade de ensino. E como será o desenvolvimento das reformas nas escolas do município? Nesta semana a gente já começa em algumas escolas, no decorrer dos próximos 10 dias 5 escolas já serão contempladas, já estarão acontecendo ali intervenções e ao longo de hoje até dezembro a gente vai estar, se Deus quiser, finalizando essas intervenções nas 25 escolas e semeios municipais. O secretário de Governança em Educação Serra Negra disse também que estas reformas trarão uma vasta valorização aos servidores educacionais e alunos. Isso é importante para manter todas as unidades escolares em condições boas de utilização. Quando nós melhoramos uma obra da escola, a gente tem que ver que nós estamos melhorando tanto para os alunos quanto para os servidores das escolas. Então isso é uma valorização do próprio servidor ao mesmo tempo a valorização dos nossos alunos. Repórter Sandra Serafim